Pessoal, vamos começar a alimentar esse canal com vídeos temáticos com o objetivo de preparação de forma mais ampla possível para os concursos da magistratura. Vou tentar abordar aqui alguns temas-chave, de modo que te dê uma ampla visão do tema e de maneira eficiente para as fases dos concursos da magistratura. Então nós vamos pegar um apanhado olhando a prova objetiva, depois a gente vê algumas discussões envolvendo a prova subjetiva e prova oral, mas o importante é passar didática nos temas que a gente vai tratar. E aí, para inaugurar esse canal com esse objetivo e principalmente revisar o tema, eu trouxe um contrato empresarial, então vamos aqui prestar atenção e nos situar onde a gente está no edital. Nós estamos, vamos falar hoje sobre o tema da disciplina de direito empresarial no ponto contratos empresariais. É aí onde eu vou chegar. Dentro desses contratos empresariais, que nós temos um universo, um gênero, nós temos um contrato específico que é o chamado contrato de arrendamento mercantil ou leasing. Você não pode confundir. A primeira coisa é não confundir. Pelo jogo de palavras, o jogo de letras, a sopa de letras que vai estar no momento da sua prova, você não pode confundir o arrendamento mercantil com a alienação fiduciária. Você não pode confundir leasing com alguma outra expressão em inglês que venha com o sufixo ING. Leasing ou arrendamento mercantil, ele tem uma configuração muito própria, muito peculiar. E é isso que eu quero tentar abordar aqui nesse primeiro contato. Então vamos lá. Mais uma vez eu rememoro. Prova objetiva, prova subjetiva e prova oral. Eu quero, num grande bloco, trabalhar com as peculiaridades de cada etapa dessa, de modo que você saia daqui com uma análise profunda acerca desse tema. Então vamos lá. Primeiramente, gente, um conceito. O que é que é o contrato de leasing ou arrendamento mercantil? Minha gente, nada mais é do que um contrato especial de locação. É um contrato especial de locação. Onde uma parte, uma das partes que eu vou chamar de arrendador, ele cede a posse de um bem para outra parte que eu chamo agora de arrendatário. Então vamos imaginar, o arrendador é como se fosse o meu locador em uma locação. E o arrendatário é esse quem vai receber a posse do bem, é como se fosse o meu locatário. Então eu tenho um contrato especial de locação que assegura ao locatário a prerrogativa de adquirir o bem alugado ao final dessa avença, pagando uma diferença que eu vou chamar de valor residual. Sendo essa uma das opções. Mas a peculiaridade do contrato de leasing, do contrato de arrendamento mercantil, é justamente essa. A possibilidade de o arrendatário, leia-se de maneira mais didática, o meu locatário, nesse contrato especial de locação, ele tem a possibilidade de, ao final, ficar com aquele bem, adquirir a propriedade daquele bem. De modo que o arrendamento mercantil acaba se configurando um misto entre duas figuras típicas do direito civil, que é o contrato de locação e o contrato de compra e venda. Na locação pura e simples, não há essa possibilidade de, ao final, o camarada alocatário ficar com aquele bem. Se ele quiser ficar, ele vai ter que, obviamente, celebrar um contrato de compra e venda, um locador, quem sabe. Mas o arrendamento mercantil, não. Há essa possibilidade. Tá? Segundo ponto, que já vi questão de prova envolvendo isso. No arrendamento mercantil, só pode envolver bens imóveis. Falso. Sem problema nenhum. Falso. Pode envolver bens imóveis ou bens imóveis. Sem dificuldade. Tá bom? Então, vamos lá. A principal característica que você precisa levar pra sua prova é essa. O arrendamento mercantil ou leasing é um tipo especial de locação, onde, ao final dessa avença, o meu arrendatário, leia-se locatário, vai ter algumas opções. Sendo uma delas, o que faz esse contrato ser um tipo especial por excelência, uma delas é comprar o bem alugado. Por um valor residual que nós vamos falar já já. A segunda opção é renovar o contrato. A segunda opção é renovar o contrato. E a terceira é encerrar esse contrato, né? Não mais renovando essa locação e devolvendo o bem. Três opções, portanto. A quem cabe a escolha dessas opções? Ao arrendatário. E aí eu já faço o gancho pra gente entrar nas partes. Né? Vamos falar das partes do contrato de leasing ou de arrendamento mercantil. Muito importante isso. Cai direto em prova. Tá? Eu preciso conhecer bem as partes. Então, vamos lá. Eu tenho de um lado, no meu arrendamento mercantil, a figura do arrendador, que é por excelência, obrigatoriamente deve ser uma pessoa jurídica. E, geralmente, em regra, deve ser uma instituição financeira ou equiparada, mas tem que ser pessoa jurídica. Então, esse arrendador, essa sociedade de leasing que tem que ser uma pessoa jurídica, é ela quem é a proprietária do bem, que vai ceder a posse pro arrendatário. Então, vamos lá. Arrendador é o proprietário do bem. Arrendador tem de ser pessoa jurídica. Em regra, instituição financeira ou equiparada. Beleza, até aí tudo bem. Qual é o papel do arrendador no contrato de leasing ou de arrendamento mercantil? Ele transfere somente a posse. Ele vai transferir a posse do bem ao arrendatário, que eu vou falar dele já já, colocando o bem à disposição do arrendatário e recebendo uma remuneração em parcelas periódicas que são pagas, essas parcelas, pelo arrendatário. Ao final do contrato, deverá o arrendador se curvar a opção do arrendatário. Mais uma vez, porque isso é importante, isso cai em prova. Arrendador, pessoa jurídica, sempre. Em regra, porque nós vamos ver as espécies do arrendamento mercantil. Pessoa jurídica, em regra, instituição financeira ou equiparada. Tá? Tem a propriedade do bem. Ele é proprietário, direito real. Ele é o proprietário do bem, que só vai meramente transferir posse para o meu arrendatário. Arrendatário. Aí pode ser pessoa física ou jurídica. Aí o arrendatário pode ser pessoa física ou jurídica. É ele quem vai o quê? Receber a posse daquele bem. Tá? Pagando parcelas pelo seu uso e, ao final, escolhendo uma daquelas três opções. Compra do bem pelo valor residual. Renovação do contrato de leasing para continuar usando o bem. Ou encerramento do contrato. Encerramento do contrato, não mais renovando essa alocação e devolvendo, portanto, o bem. Até aí tudo bem. Então, grave isso. Duas partes apenas. Arrendador, sociedade de leasing, a pessoa jurídica, que tem que ser pessoa jurídica, em regra, instituição financeira ou equiparada, tem a propriedade. Arrendatário, pessoa física ou jurídica. Pessoa física ou jurídica. Tem a posse do bem. Vai pagando as parcelas periódicas. Remunerando o arrendador. E, ao final, da avença, ele vai decidir... Ele, arrendatário, vai decidir o que faz. Uma daquelas três opções que o contrato de leasing oferece. Tá? Por que é que eu preciso disso, Léo? Por que é que eu preciso de uma figura como essa? Minha gente, eu preciso de uma figura como essa porque, muitas das vezes, uma determinada empresa, uma sociedade empresária ou um empresário individual, ele vai precisar de um bem só para fazer um determinado trabalho e ele não quer comprar aquele bem. Porque aquele bem é muito caro. Aquele bem só tem no exterior, por exemplo. Certo? Então, ele vai... Olha, eu só queria pagar pelo uso. E, ao final, talvez, se eu funcionar, se eu caminhar bem nessa atividade, que utiliza esse bem, eu posso, ao final, querer comprar. Mas, eu só queria usar e pagar um determinado valor porque eu não tenho como marcar. Esse é o objetivo. Lá na alienação fiduciária, um contrato empresarial primo, dentro ali dos contratos empresariais, eu quero promover consumo. A alienação fiduciária, ela visa promover consumo. Teremos uma outra aula para alienação fiduciária, mas, em regra, grave isso. Eu quero promover consumo. No leasing, o objetivo desse contrato é o arrendatário utilizar o bem sem precisar arcar com o seu valor inicial. Tranquilo até aí? Então, essa é a finalidade. Qual é a legislação de regência? Temos uma lei 6099, 74. Resoluções do Banco Central. Por quê? Porque o arrendador, em regra, tem que ser a instituição financeira aqui parada. Então, eu vou ter a presença do Banco Central aí para disciplinar isso daí. E nós temos a lei 11.649 para leasing de veículos. O que é que eu preciso saber para a prova? Isso que eu estou lhe dizendo. Eu destrinchei. Nós vamos destrinchar essa lei. Os aspectos mais importantes. E é isso que cai em prova. Prova objetiva. Vamos falar das subjetivas já já. Porque quando chegar nas subjetivas, você vai ter o acesso à lei. Então, você não vai precisar decorar a lei, prazos, etc. Para a prova subjetiva, você tem que saber apenas a lei, onde consultar, bonitinho, tranquilo. Então, vamos lá. Espécies de leasing. Léo, tem espécies? Tem. Nós temos três espécies de leasing. Tá? O leasing clássico. O leasing propriamente dito. O leasing tradicional. Que eu chamo, na doutrina, de leasing financeiro. Tá? Então, primeiro, leasing financeiro, leasing clássico, leasing tradicional. Depois, nós temos a figura do leasing operacional, que é o que mais se cai em prova. Leasing operacional. E terceiro, leasing back, ou leasing de retorno. Léo, eu tenho que saber o nome desses três? Tem. Você vai ser questionado em prova. Prova oral, em prova objetiva. E o seu examinador vai fazer uma salada com isso. Então, bora lá. Leasing financeiro, repetindo. Leasing operacional, leasing back, ou leasing de retorno. Vamos às características de cada um. Primeiro, leasing financeiro, o clássico, o tradicional. Ora, arrendador, eu arrendador, pessoa jurídica, instituição financeira ou equiparada, aqui necessariamente, pessoa jurídica, instituição financeira ou equiparada, para o leasing, olha o nome, financeiro. Opa, leasing financeiro. Então, o arrendador tem que ser pessoa jurídica de que tipo? De que natureza? Instituição financeira ou equiparada? Beleza? Esse arrendador, essa pessoa jurídica, vai adquirir um bem. Ah, eu quero, eu sou dono de uma empresa de açúcar e preciso de uma máquina que está sendo vendida lá nos Estados Unidos. Por favor, sociedade de leasing, pessoa jurídica, instituição financeira ou equiparada, você poderia adquirir esse bem, porque eu não quero arcar com o valor inicial. Você pode adquirir esse bem e colocar a minha disposição, enquanto eu lhe pago parcelas periódicas para esse uso? Posso. Posso o arrendatário. Eu vou fazer isso por você. Então, leasing financeiro, arrendador, adquire o bem. coloca a disposição do arrendatário que vai pagar parcelas mensais, parcelas periódicas a esse arrendador. E no final do contrato, o arrendatário tem as três opções. Comprar o bem, renovar o contrato ou encerrar esse contrato. Devolvendo o bem, fim de papo. É o leasing financeiro, é o leasing tradicional, é a ideia que você compreendeu até agora. Mas, Léo, a gente não tem só esse, né? É. A gente tem o leasing operacional, que aí é o que cai, porque ele quer complicar a sua vida. Ele quer complicar. É muita gente querendo esse cargo, né? É muita gente querendo ser vitalício, receber bem, etc. Então, ele precisa jogar as cascas de banana. Aí você tem que estar ligado. Leasing operacional. Como é que funciona? Vamos lá. No leasing operacional, primeiro ponto, o arrendador, sociedade de leasing, pessoa jurídica, obrigatoriamente, ele já tem o bem. Ele já possui o bem. Porque ele vive disso. Já possui o bem. Vai aqui, da mesma forma, colocar a disposição do arrendatário, mediante parcelas periódicas. E o arrendador ainda vai prestar assistência técnica. Porque ele vive disso. Ele já tem o bem. É da área dele. É da área dele. Ele já tem o bem. A primeira diferença do leasing operacional para o leasing tradicional ou financeiro. Tem que gravar isso. essa nomenclatura. Primeira diferença do leasing operacional. No leasing operacional, o arrendatário só tem duas opções ao final. renovação do contrato ou devolução do bem. Ou ele renova o contrato, continua usando e pagando as parcelas periódicas ou devolve o bem. Grave, por favor. Muito marca-texto. gaste toda a fábrica da fábrica da fábrica castel de marca-texto com essa informação. Não há possibilidade de comprar o bem pelo valor residual. No leasing operacional, no leasing operacional, o arrendatário, ao final, só tem duas opções. Ou ele renova o contrato ou ele devolve o bem e encerra o contrato. Por quê? Por que ele não pode ficar? Porque no leasing operacional, o arrendador vive cedendo a posse daquele bem para outras pessoas. Então, se o camarada comprar, o arrendador vai viver de quê? Sem o bem. De nada. Beleza? Então, leasing operacional, somente duas opções. Inovação ou devolução do bem. Não há opção de compra. Beleza, Léo. Até aí tudo bem? Tranquilo. Segunda diferença do leasing operacional para o leasing financeiro, o leasing tradicional. No leasing operacional, o arrendador não precisa ser instituição financeira. Vou repetir. O arrendador, no leasing operacional, não precisa ser instituição financeira. Léo, mas tem que ser pessoa jurídica? Tem. Só não precisa ser instituição financeira. No leasing financeiro, olha o nome. Financeiro tem que ser instituição financeira. No operacional, não precisa. Só precisa ser pessoa jurídica. Tranquilo? Observação. Caso... Léo, e se o camarada quiser comprar aquele bem do arrendador, o arrendatário quer comprar o bem, quer porque quer? É possível? É, claro. Porque nós estamos no bojo do direito privado aqui. Não é verdade? Então, é possível que as partes celebrem uma compra e venda. Mas não é no leasing operacional. Eles vão ter que se utilizar de um contrato específico de compra e venda para adquirir aquele bem. para adquirir aquele bem. Dúvida? Até aí? Vamos embora. E a compra será pelo preço de mercado. Não é pelo valor residual como acontece em régimen. Nós vamos falar já já. Então, já vimos o leasing financeiro. É o leasing tradicional. Arrendador tem que ser pessoa jurídica do tipo instituição financeira aqui parada. Arrendatário, ao final, tem aquelas três opções. O arrendador vai adquirir um bem para depois ceder a posse ao arrendatário. E no leasing operacional, as duas principais diferenças. Não há opção de compra. Portanto, não há o chamado valor residual nem o valor residual garantido. Vamos falar sobre ele já já. E não precisa ser o arrendador instituição financeira. Tem que ser pessoa jurídica. Cuidado nisso. Última espécie. Leasing back. Leasing back. Nomenclatura estrangeira mesmo. Leasing back. Ou leasing de retorno. Como é que isso funciona? No leasing back ou no leasing de retorno, minha gente, o arrendador o arrendador adquire o bem olha só que interessante. O arrendador adquire o bem na propriedade do arrendatário. Ah, o arrendatário é o proprietário do bem. E o arrendador adquire isso. Em seguida, esse arrendador que adquire um bem na propriedade, no patrimônio do arrendatário coloca à disposição deste arrendatário mediante o pagamento de parcelas periódicas. E ao final do contrato esse arrendatário vai ter as três opções. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque o arrendador quer ganhar o seu dinheiro. E o arrendatário quer vender aquele bem, ele não quer ficar com aquele. Então ele quer ganhar o preço inteiro, cheio, integral daquele bem, mas ele precisa daquele bem para fazer as coisas. Então ele vende, vende o bem para o arrendador e depois diz arrendador, por favor, deixa eu ficar usando ele, ficar usando esse bem porque eu preciso, mas também precisava do dinheiro da venda, mas me permita continuar usando enquanto eu pago você arrendador parcelas periódicas, o arrendador diz beleza. E ao final do contrato o arrendatário vai ter as três opções, ele pode recuperar o bem para a sua propriedade. Então, determinada pessoa, portanto, vamos botar em termos técnicos, tá? Imagine aí, caiu na sua prova oral, caiu na sua prova discursiva, candidato, o que é o chamado leasing back ou leasing de retorno. Anote. Vamos lá. Excelência, o leasing back ou leasing de retorno ocorre quando determinada pessoa precisando se capitalizar aliena seu bem a uma empresa de leasing que arrenda esse bem de volta ao antigo proprietário a fim de que ele continue utilizando a coisa. Em outras palavras, a pessoa vende o bem e celebra um contrato de arrendamento ou leasing com o comprador continuando na posse direto. Muito bem. Vamos falar agora daquela opçãozinha do leasing que é a compra pelo chamado valor residual que é o que torna o leasing um contrato especial possibilidade de compra. leasing tradicional financeiro o leasing operacional não oferece essa opção. Então isso aqui que eu vou falar se aplica ao leasing financeiro e ao leasing back. Não se aplica ao leasing operacional revisando relembrando. Vamos lá. Arrendador adquiriu o bem cedeu para o arrendatário arrendatário ficou usando aquele bem pagando parcelas periódicas periódicas. Muito bem. Essas parcelas periódicas que ele foi pagando gente ao longo do contrato de leasing ao final vamos imaginar um contrato de leasing por sete anos todo mês eu dando ao final possa ser que eu chegue muito perto se eu juntar todas essas parcelas no valor do próprio bem. Então o leasing me oferece que eu abata que eu pegue essas parcelas que eu paguei e dilua eu faço a diluição ao longo dessas parcelas do valor de compra do bem é o chamado valor residual é o chamado valor residual o VR Léo mas eu vi também que tem a figura do valor residual garantido o VRG é a mesma coisa gente todo mundo aqui conhece o Márcio do Dizê o Direito né o Márcio do Dizê o Direito o juiz federal ele nos comentários que ele faz sobre o julgado de leasing ou leasing back ele diz pra gente o seguinte que atualmente alguns autores e a própria jurisprudência não faz distinção entre valor residual e valor residual garantido tá é entende-se o pessoal da área de concurso o pessoal que tá mais atento que isso não é tão relevante tá porque na prática a diferença vai ser muito pouca mas seguro morreu de velho né vamos entender um pouquinho a diferença bem rápido bem rápido a diferença do VR para o VRG olha o VRG é a diluição ao longo das primeiras parcelas de um valor mínimo em prol do arrendador o arrendador fica com uma parte tá então vamos imaginar aqui que ao final do contrato o arrendatário opte por devolver o bem tá opte por devolver o bem com o valor residual garantido o arrendatário tá tem uma forma de garantir ao arrendador uma quantia mínima por isso que a gente diz valor residual garantido porque é uma quantia mínima que se garante ao arrendador de amortização do valor residual do bem caso ao final do contrato ele não renove o arrendamento e nem exerça a opção de compra então isso foi criado pela legislação para que o o arrendador tivesse uma vantagenzinha bacana no caso da terceira opção se o arrendatário fizer a terceira opção encerramento do contrato da evolução do bem e não aquisição da coisa mas na prática você precisa saber que o pagamento é pelo valor residual eu vou abater as parcelas que eu já paguei do valor do bem e vou exercer a opção de compra valor residual garantido é uma quantia mínima que fica com o arrendador no caso de o arrendatário optar por encerrar o contrato tá primeiras parcelas isso aí vai variar bastante temos prazos temos aí tem que decorar né tem tem que decorar tá direito empresarial minha gente é uma disciplina que você tem que ter respeito máximo tá ela é um mundo a parte é difícil pra todo mundo poucas as pessoas que sentem prazer em estudar porque é um universo diferente a gente não tá acostumado né como a gente tá com direito constitucional como a gente tá com direito penal a gente vê todo dia denúncia não sei o que né operações policiais a questão do inquérito tesão preventiva isso aqui direito empresarial é a fórmula de Bhaskara né do direito é aquela coisa que a gente vai ver uma vez na vida até da morte juiz do interiorzão do Brasil muito raro pegar aí essas grandes discussões aí tem muita coisa importante que tem né então empresarial você vai tratar com respeito você vai tratar com respeito você vai revisar uma duas três quatro cinco seis na sétima talvez ainda absorva alguma coisa respeito acabou vamos lá então prazos mínimos prazos mínimos do leasing para o arrendamento mercantil financeiro o tradicional que cai em prova é isso que vai cair na sua prova eu não tive o objetivo de destrinchar a lei você vai pra prova com isso você vai pra prova com isso não vai decorar vá pra prova com isso que dá certo certo? se a gente se lascar se lasca nos lascamos juntos pessoal que não entende o que é lascar é se dar mal se prejudicar a linguagem do nordestino é se dar mal vamos nos dar mal nós dois mas eu fiz questões eu dei uma analisada boa e aí o que cai bastante são essas informações que eu estou trazendo dentre elas esses prazos mínimos então para o leasing financeiro prazos mínimos primeiro dois anos dois anos compreendidos entre a entrega dos bens ao arrendatário então o arrendador entregou o bem termo inicial tá? aí o camarada o arrendatário dá o termo de aceitação e de recebimento até a data do vencimento da última prestação da última parcela tá? se eu estiver diante de bem com vida útil igual ou superior a 5 anos calma olha o respeito com direito empresarial bora lá bens com vida útil igual ou inferior a 5 anos igual 5 anos ou pra baixo 4, 3 bens com vida útil igual ou inferior a 5 anos exemplo, Léo sei lá é não me vem algo agora assim prático bens com vida útil igual ou inferior a 5 anos decore faça o que você quiser bens com vida útil igual ou inferior a 5 anos prazo mínimo do leasing 2 anos prazo mínimo 2 anos pode ser mais pode é um prazo mínimo Léo e se for menos aí não é leasing aí tá desconfigurado eu não vou aplicar aquela normativa de regência bens de vida útil igual ou inferior a 5 anos prazo mínimo do leasing 2 outros bens que não sejam bens com vida útil igual ou inferior a 5 anos 3 anos pra o leasing 3 anos contados de quando a quando data do recebimento dos bens pelo arrendatário data de vencimento da última passada tem que estar ali 2 anos para os bens dados em arrendamento com vida útil igual ou inferior a 5 anos beleza dúvida vamos embora os outros bens se tiver vida útil superior a 5 que são muitos né e geralmente é o mais comum aí são 3 anos mínimos de vigência do leasing financeiro tá muito bem o que mais aqui cai também tá em caso de mora do arrendatário o arrendatário parou de de pagar as parcelas né ele parou de adimpli-las e agora o que é que eu faço o bem tá lá ele tá usando o bem ele não me paga tem 4 5 meses ação de reintegração de posse claro ele não tá com a posse direta ação de reintegração de posse senhor juiz fulaninho meu arrendatário tá com o meu bem utilizando e deixou de pagar as parcelas periódicas típicas do contrato de leasing eu tô pedindo eu tô pedindo a reintegração de posse juiz vai prefere eliminar tá pleiteia-se além da reintegração parcelas vencidas não cabem não cabem as vincendas a prova vai botar isso fecha atenção olha a prova vai botar isso vai fazer um texto bem bonito sobre leasing no finalzinho da alternativa na ação de reintegração de posse de casa de mora do arrendatário ele ele pleiteia parcelas vencidas e vincendas falso não cabem não cabem ação de reintegração de posse por mora do arrendatário no bojo de um contrato de leasing pedir parcelas vincendas por quê? porque isso seria abuso de direito o leasing eu não pago para usar se eu parar de usar no próximo mês eu não vou ter uma parcela para ser paga vincenda eu não posso falar em parcela vincenda porque eu não sei até quando o camarada vai usar então mora é até o momento da mora parcelas vencidas vincendas não você pede o bem de volta e pede as parcelas vincendas cláusula penal posso pedir e ressarcimento do prejuízo tá minha gente o arrendador tem a obrigação de devolver pergunta tá o arrendador tem a obrigação de devolver as quantias pagas antecipadamente pelo arrendatário a título do valor residual garantido valor residual nos casos em que o produto objeto do leasing foi apreendido na ação de reintegração de posse e depois alienado para um terceiro Léo não entendi nada vamos lá ó mora do arrendatário tá mora do arrendatário só que esse arrendatário pagou antes a título de VRG daquele valor mínimo tá pagou antecipadamente e tal ele entrou em mora o arrendador entrou a juizou propôs a ação de reintegração de posse pegou tomou bem retornou pra ele e depois alienou eu posso eu arrendatário posso pedir ao arrendador devolvo já que você alienou bem arrendador devolva o valor pago por o valor residual garantido porque isso é uma garantia mínima pra você arrendador a jurisprudência se consolidou no seguinte sentido anote faça um esquema no seu caderno na sua cabeça se o valor residual pago o valor residual garantido pago pelo arrendatário antecipadamente mais o valor do bem alienado for maior que o valor residual garantido previsto no contrato de leasing o arrendatário terá direito de receber a diferença porque eu paguei antecipadamente o VRG o camarada vendeu o bem e adquiriu o preço de venda do bem e esses dois juntos esses dois juntos redundaram redundou num valor superior maior do que o valor de residual garantido previsto no contrato então eu tenho você tem que me devolver você tem que me devolver agora se o valor residual garantido pago pelo arrendatário antecipadamente mas o valor do bem vendido for menor que o VRG previsto no contrato aí o arrendatário não vai ter direito a receber essa diferença porque não há diferença nesse caso não há diferença nesse caso tá estamos chegando no final se você entendeu essa aula um contrato que é chato uma matéria chata que é direito empresarial pra maioria das pessoas ó você já tem condições de fazer qualquer tipo de questão ministério público defensoria o que caiu tá o que caiu porque um bom operador do direito precisa conhecer isso com profundidade com profundidade mas nós não estamos nos preparando para sermos especialistas em cada ponto do edital isso é impossível isso é impossível me desculpe se há algum examinador que pensa assim que tem que ter algum especialista não especialista você vai fazer especialização direito empresarial vou fazer mestrado aqui a gente precisa de estudo prático né didático didático eu preciso traduzir isso eu preciso compreender pra quando eu me deparar com provas objetivas eu preciso saber por exemplo que o prazo mínimo de vigência do leasing é de dois anos quando envolver bens de vida útil igual ou inferior a cinco e os demais bens no mínimo de três anos que se não tiver esse tempo mínimo esse prazo mínimo de vigência aí vai descaraçar descaracterizar o leasing o leasing vai ser descaracterizado tá bom? vamos agora pra prova objetiva beleza principal é esse vamos agora abordar aqui alguns temas de provas discursivas prova oral por exemplo candidato candidato eu sou seu examinador imagina você está diante lá dos dos embargadores que vão fazer a sua admissão direito empresarial ali você já sua alma já sumiu né? minha gente ali nosso lá ali é outra coisa ó direito empresarial você já esquece tudo imediatamente mas calma respire lembre da relação de respeito que você tem com o direito empresarial é Davi vencendo Golias vamos lá candidato aplica-se a teoria do adimplemento substancial ao contrato de leasing ou arrendamento mercantil aí vai vir aquela salada né? você vai lembrar lá do seu lá da sua graduação professor falando disso tal livro calma vamos lá vamos lá por isso que eu disse lá no início leasing ou arrendamento mercantil eu posso aplicar a teoria do adimplemento substancial a ele? posso posso ou seja se o camarada veio pagando direitinho e eventualmente ele deixou de pagar um mês chegou uma pandemia né? ele não tinha ou então pagou a parcela não integralmente será que isso justifica resolver o contrato? pegaram a reintegração de posse tirar o camarada estava usando só por conta de uma parcela não não perdas e danos não leasing ou arrendamento mercantil eu posso aplicar sim a teoria do adimplemento substancial eu não posso aplicar e aqui eu já vou fazer pra gente ir fazendo a conexão porque que essas perguntas podem confundir? porque eu tenho um contrato empresarial em que a jurisprudência do STJ afastou a aplicação da teoria do adimplemento substancial mas é o contrato de alienação fiduciária tá? contrato de alienação fiduciária não se aplica porque eu já tenho uma regência própria eu já tenho muita facilidade pra promover o consumo então aplicar a teoria do adimplemento substancial iria desconfigurar a lógica do contrato de alienação fiduciária mas o leasing é outro departamento meu amigo o leasing é um arrendamento mercantil você pode aplicar sim sem problema nenhum a teoria do adimplemento substancial outro ponto olha outra pergunta boa envolvendo esse tema pra uma prova oral candidato incide olha o paralelo é isso que as provas querem hoje em dia incide ICMS no leasing internacional a incidência de ICMS no contrato de leasing internacional primeiro minha gente o que é leasing internacional o leasing internacional acontece quando uma empresa situada no Brasil celebra contrato de leasing com um arrendador pra trazer ao país um bem fabricado no exterior a empresa está no Brasil ela está aqui no Brasil ela está situada aqui no Brasil e ela celebra um contrato de leasing com um arrendador para trazer um bem ao país um bem que foi fabricado no exterior incide ICMS o supremo nos respondeu essa jurisprudência do supremo envolvendo direito empresarial e tributário não dava uma questão boa pra concurso de magistratura fazer essa conexão eu estou trabalhando dois editais ao mesmo tempo duas matérias ao mesmo tempo duas disciplinas a pergunta seria essa ele iria contar a história iria definir pra você o que é leasing internacional iria perguntar letra A o que é leasing internacional letra B por exemplo a incidência de ICMS o supremo respondeu e disse o seguinte em regra não em regra não por que em regra não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional porque no leasing nós já vimos isso não há necessariamente a transferência de titularidade do bem isso é uma opção final do do arrendatário não há certeza na transferência então pode haver ou não a compra no leasing então não incide o imposto se existe a possibilidade de o bem ser restituído ao proprietário e aí o proprietário ficou com aquilo ali ele não transferiu não tem pra que pagar ICMS o arrendatário não efetua a opção de compra devolveu o bem ao arrendador não houve transferência de bem apta em seja ICMS mas o STF eu acho que esse julgado é da Lava ou do ministro Fux ou da ministra Carmem Lúcia trouxe uma exceção vai-se de ICMS no leasing internacional nessa importação que é feita pra trazer ao país um bem fabricado no exterior se ficar demonstrado que houve a antecipação da opção de compra tá ou seja geralmente envolvendo produtos in natura tá por exemplo insumos o arrendatário ele já antecipa a opção olha arrendador meu amigo arrendador eu vou querer ficar com isso tá eu vou adquirir ele ao final pelo valor residual quando há essa antecipação de essa antecipação da opção de compra da aquisição então vai haver a transferência de titularidade e isso não pode ser modificado porque se trata de produto in natura ele vai usar ele vai acabar adquirindo mesmo aí nesse caso o STF entendeu legítimo a incidência do ICMS então vamos lá existe incidência do ICMS no leasing internacional regra regra não não por que Léo? por que que não tem? porque no leasing não há necessariamente transferência de titularidade o arrendatário ao final vai decidir se adquire ou não se ele decidir restituir o bem devolver o bem ao proprietário não houve transferência de mercadoria logo não cabe incidência exceção se houve a antecipação da opção de compra pelo arrendatário certo? envolvendo produtos in natura geralmente circunstâncias naturais que impedem mais a frente a devolução aí nesse caso incide o ICMS beleza? galera e eu gosto muito de ao final trazer teses do STJ tá? pra você anotar pra você juntar e fazer o estudo o segredo é esse aí doutrina olha os nomes a gente viu doutrina leasing financeiro clássico ou tradicional leasing operacional leasing back leasing de retorno leasing internacional isso é tudo conceito doutrinário né? tudo objetivo do leasing doutrina doutrina vimos texto de lei os prazos de vigência os prazos mínimos de vigência do leasing né? as opções as partes tem que ser pessoa jurídica na figura do arrendador o arrendatário pode ser pessoa física ou jurídica o arrendador no leasing financeiro e no leasing back tem que ser necessariamente instituição financeira aqui parada por aí vai e agora a jurisprudência súmula 293 temos três súmulas importantes envolvendo esse assunto que caem bastante nas questões súmula 293 cobrança antecipada do VRG valor residual garantido aquele valor mínimo que o arrendador vai ter direito não não grifa lá com toda a fábrica da fábrica castelo de marcateixo não não descaracteriza não descaracteriza a questão vai botar descaracteriza não não descaracteriza cobrar antecipado eu arrendador cobrar antecipadamente antes de completar as parcelas mínimas do VRG ao arrendatário não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil súmula 293 súmula 369 no contrato de arrendamento mercantil leasing ainda que haja cláusula resolutiva expressa é necessária a notificação prévia olha só que interessante porque a gente aprende que quando tem cláusula resolutiva expressa a mora é ex-re a mora é automática aqui vai haver uma diferença construída pela jurisprudência do STJ isso é específico para contrato de arrendamento mercantil Léo por que? não sei teria que analisar mais a fundo isso aqui estudo é prático gente não vamos complicar as coisas eu sei que facilita a explicação mas as vezes é a opção mesmo do julgador no contrato de arrendamento mercantil leasing ainda que haja cláusula resolutiva expressa tá é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-la em mora é necessária é necessária a notificação prévia mora ex-persona tenho que notificar previamente por que? porque o objetivo do leasing qual é? não é a utilização sem precisar arcar com o valor inicial então essa 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 utilização ela vai ter na verdade um prazo mínimo ela vai ter um prazo mínimo ela não tem um prazo máximo então eu posso ficar utilizando ainda que haja uma cláusula resolutiva expressa eu não sei determinar quando é que vai terminar aquilo né? então eu preciso constituir o arrendatário eu tenho que notificar previamente para constituí-lo em mora súmula 564 no caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro quando a soma da importância antecipada a título do VRG valor residual garantido com o valor da venda do bem ultrapassar o total o arrendatário terá direito a receber a respectiva diferença é aquilo que a gente falou mais atrás entendimento sumulado tá? eu vou eu arrendatário paguei o VRG se o camarada arrendador apreende o bem pela reintegração de posse e depois a liena vou precisar falei já sobre isso não vou repetir tá? descaracter um julgado aqui né? haverá descaracterização do contrato de leasing quando o prazo de vigência não respeitar aqueles prazos mínimos que a gente falou ali esses prazos mínimos estão na resolução do Banco Central e também no artigo 23 da lei 6.099 2 anos bem de vida útil igual ou inferior a 5 3 anos de mais bens tá? se não obedecer esses prazos mínimos descaracteriza o leasing pessoal eu aqui há uma divergência doutrinária e jurisprudencial e não sei como é que tá mas assim a pergunta envolve a aplicação do CDC aplica-se o CDC ao contrato de leasing olha Flávio Tartucci se eu não me engano é Flávio Tartucci esse livro que tá aqui esse do Flávio Tartucci com o Daniel Amorim afasta é bem peripitório não se aplica tá? não se aplica mas eu já vi questão acho que foi uma questão de defensoria que trouxe um julgado um precedente do STJ dizendo que se ficasse demonstrada a relação de consumo tá? se ficasse demonstrado seja pela aplicação do finalismo mitigado temperado né? do STJ seria possível aplicar o CDC tá bom? o problema é que nós estamos na área dos contratos empresariais então geralmente o contrato de arrendamento de leasing ele é celebrado ele é convencionado com o intuito de empregar aquele bem na atividade negocial então ele geralmente não é vulnerável ele não é uma pessoa jurídica em situação daquela vulnerabilidade para efeito de finalismo temperado e não vai integrar o patrimônio pessoal dela ela utiliza como destino não utiliza como destinatário econômico tá? e nem final porque aquele bem possa ser que volte então geralmente a regra é que não se aplica o CDC nesse caso porque o bem geralmente aqui no bolso dos contratos empresários então leve isso regra regra de doutrina de tudo não se aplica não se aplica porque foge a lógica de relação de consumo agora já caiu em prova algumas vezes que se ficar demonstrada uma relação de consumo a pessoa jurídica ela era uma pessoa jurídica em situação de vulnerabilidade ou técnica ou científica ou econômica né ou jurídica aí seria possível aplicar o CDC mas a regra é que no bojo dos contratos empresariais não aplica o CDC dúvida bota nos comentários vou tentar gravar outros vídeos com didática quem quiser dar sugestão crítica elogio fica à vontade porque o objetivo nosso aqui é pro pessoal da magistratura MP seja bem-vindo também defensoria acaba que as nossas áreas essas provas mais carregadas né que exigem um pouco mais de profundidade nos temas dos editais essas aulas servem isso aqui é mais pra uma revisão mesmo revisão que traga profundidade no assunto tá obrigado gente bons estudos e qualquer coisa mandem as ordens contem comigo um abraço e aí Obrigado.